Tudo a postos para a tomada de Sirte, terra natal de Muammar Gaddafi. A cidade de Líbia, situada a cerca de 400 quilómetros da capital, Trípoli, está acercada pela rebelião. Para evitar um banho de sangue, os opositores ao regime estão a negociar com os chefes tribais, mas prometem tomar a cidade à força se a diplomacia não resultar. A rebelião prepara o derradeiro golpe com prudência. Ao apoio da NATO, somam-se reforços que chegam por terra do leste e oeste da Líbia. Na cidade que viu nascer Gaddafi, não é difícil encontrar simpatizantes do coronel. Depois da queda de Trípoli, foram muitos os que rumaram em direção a Sirte para defender o que restou do regime. A rebelião acredita que, de uma forma ou de outra, a situação poderá estar resolvida no prazo máximo de nove dias. E, à semelhança do que aconteceu na capital do país, esperam que também em Sirte o mar de gente saia à rua para festejar uma nova etapa na história da Líbia. Em Trípoli assinalam-se não só as conquistas da rebelião, como aquilo que está ainda por vir, como explica o enviado especial da Euronews. Toda esta euforia justifica-se com o facto dos opositores ao regime estarem prestes a tomar Sirte cidade de Gaddafi. Gustava Ba, Euronews, Trabnus, Líbia.